Olá, tudo certo? Meu nome é Vitória Tassara, esse aqui é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estúdio da Tradução, APGET, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou orientada pelo professor Carlos Rodrigues e co-orientada pela professora Norma Fonseca, do Instituto Federal de São Paulo. Eu sou bolsa Stacaps e ingressei na APGET no segundo semestre de 2018. Agora eu vou contar um pouquinho sobre as atividades que eu tenho realizado nesse período de quarentena. Bom, eu participo de quatro grupos, tanto de pesquisa quanto de extensão. Primeiramente, sou integrante do Núcleo de Pesquisa em Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais, o Intertrades, aqui da UFSC. Também participo como integrante do projeto de extensão Libras e Saúde. Também sou integrante do projeto de extensão Premier Acessível, Produção e Difusão de Legendagem em Português Brasileiro. E participo também do grupo de estudos em Tradução e Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, eu participo desses quatro grupos. Agora, eu vou contar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. Eu pesquiso esforço cognitivo e efeitos de modalidade na interpretação simultânea no Par Línguístico Libras Português. Recentemente, em abril, realizou-se a minha qualificação de mestrado, na qual fui aprovada. A qualificação foi uma importante etapa, pois com as sugestões da banca, posso dar continuidade à minha pesquisa. Foi um momento muito importante. Nessa quarentena, então, continuo com leituras e reflexões sobre temas que sejam pertinentes ao meu objeto de pesquisa, assim como continuo com a escrita da dissertação. Tenho realizado outras atividades acadêmicas também. No mês de abril, enviei um artigo sobre audiodescrição para publicação na revista Traditerno, em coautoria com a professora Arlene Coglin, da UFPE. O artigo se encontra em período de análise pelos avaliadores. Juntamente com uma colega doutoranda, também aqui da PGET, estamos fazendo a resenha do e-book de egressos da PGET. Estamos trabalhando juntas para submeter a nossa resenha. Além disso, realizei também a criação do site do G-TradTech, Grupo de Estudos e de Pesquisa em Tradução e Tecnologia, da UFPE. O site já está no ar e está sendo divulgado. Ficou bem legal. Esse mês, também iniciei uma parceria com o TILS JUR, aqui da UFPE. Que é um projeto de extensão, intitulado Tradutores e Intérpretes de Libras na Esfera Jurídica. Nessa parceria, estou legendando vídeos do inglês para o português, sobre temas pertinentes às pesquisas realizadas pelo projeto de extensão. É muito importante veicular e divulgar informações pertinentes a esse tema. Além disso, tenho participado dos encontros virtuais sobre os mais variados temas, organizados pelo Pet Letras, Intertrades e Libras de Saúde, sobre a orientação do professor Carlos Rodrigues. Tenho participado de alguns desses encontros virtuais, que tratam dos mais diversos assuntos, desde discussões sobre legendagem, até sobre cuidados com o corpo e a mente durante o isolamento social. Esses encontros virtuais tratam dos mais diversos temas, além de serem muito legais. Finalizando então, essas são algumas das atividades que tenho realizado na quarentena. Nesse período de confinamento, a pesquisa não pode parar. Sempre nos protegendo e ficando em casa. Agradeço a PGET e a CAPES pela oportunidade de colaborar com a ciência e com a pesquisa brasileira. Obrigada, continuamos nos cuidando. Abraços! Abraços! Abraços!